E olha, vamos com a informação que ainda chega? A polícia civil, informação policial que chega, a polícia civil prendeu em flagrante nesse domingo dois homens e uma mulher suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas no município de Poço Verde. Segundo a polícia, eles estavam com drogas prontas para venda durante uma festa lá na cidade de Poço Verde. Também foram apreendidos um tablet, dois pacotes de substância semelhante à maconha, 25 pinos e 12 sacolinhas de substância semelhante à cocaína. Além de dinheiro, é o combate ao tráfico de drogas e a polícia nas ruas.